Pegou bem, pegou bem mesmo, arranhada aqui né, parafuso bem torto no limite né, aqui sem, pronto para cair essa parada E ainda tem as borrachinhas né Como eu trabalho com carro alugado, sempre gera essa curiosidade, como que funciona o processo de revisão do carro alugado, o que eu pago, o que eu não pago e o que eles fazem Eu vou dar revisão aqui nesse carro, esse Onix aqui, ele é 1.0 hatch 2023, aquele 1.0 aspirado, não é um modelo turbo E eu quero mostrar para vocês um conteúdo um pouco diferente aqui do Onix Quando esse carro atinge a cada 10 mil quilômetros que ele vai subindo, no sistema, para quem não sabe, eu alugo na JR locadora de veículos Vou deixar o contato deles aqui no primeiro link da descrição, caso você tenha curiosidade, esteja pensando em alugar carro, sempre estive com eles Então eles tem um monitoramento da quilometragem do carro, aí quando vai dando 10 mil quilômetros ele manda mensagem com o local exato, o horário e tudo da revisão do carro E agora ele bateu mais 10 mil quilômetros e eu estou indo lá para dar a revisão O processo se dá de uma maneira muito simples, basicamente o que eu faço é trabalhar e rodar, eles controlam a quilometragem, controlam o que tem que trocar no carro Fala, vai lá e leva e vê o que tem que fazer, me passa contato, endereço e horário para marcar Caso eu não possa ir nesse dia e horário, eu aviso eles e é remarcado para uma outra data Então é sempre monitorado e vocês vão ver como que funciona a etapa de processo de troca, como é que é a chegada lá na oficina e o custo que eu tenho com isso Aqui eu só paro aqui na frente, aí agora eu vou chamar o rapaz lá, avisar do meu horário, ele vai pegar meu carro e eu não fico aqui geralmente nem meia hora Então eu costumo esperar por aqui Aí eu vou mostrar para vocês a oficina, geralmente eu aguardo ali dentro, fico aqui nessa salinha Apesar de ter muitos carros aqui, que vocês estão vendo aí, eu não costumo esperar mais de meia hora Aí eu fico aqui dentro da salinha, tem uma água, fico de boa Tudo bem, Ian? E a N Aí ó, quem dirige carro baixo sabe como que é, né? É muito difícil não pegar a frente, mas olha a barbeiragem que eu fiz, cara Soltou o peideaço, tá vendo o parafuso? Pegou a frente do carro E Isso aqui agora eu preciso de outro parafuso, se soltar aquele ali caiu o peideaço do carro Aí deu ruim Embaixo parece estar tudo certo, eu tenho medo de ficar aqui debaixo e eu saio daqui Mas a frente desse carro pega muito, é muito baixa E um dia eu fiz a barbeiragem aqui, né? Então vamos ver se bota um parafuso como é que resolve Pegou bem Pegou bem mesmo Arranhado aqui, né? O parafuso bem torto no limite, né? Dei uma ferrada boa nele aqui, hein? Tá até torto as paradas Papel mesmo, né? Frente baixa Eu não sei o que que é isso Parece que nem está saindo ali, porque ele está paralisado Eu não sei o que é isso Estou aqui com o Victor, eu quero saber dele aqui da CAC 60 Automotivo Xavier O que que foi feito no carro aí, Victor? O seu veículo foi feito com a oferência da redução completa, né? De todos os frutos, de todos os estilos, de freio E também foi trocado o óleo, né? O óleo do motor O filtro de óleo e o óleo do filtro de ar Então foi o que precisa trocar Reparando também que a embreagem está um pouco alta, mas dá para rodar, provavelmente, até a próxima revisão Você até me perguntou se eu queria a respeito da embreagem, né? Eu falei que eu nem tinha percebido Foi você que percebeu, né? Aí eu entro em contato com eles lá e resolvo em relação a isso da embreagem Teria que parar o carro por um dia para isso, né? Por um dia eu vou fazer a troca da embreagem Foi até por isso que eu falei, não A embreagem dá para usar um pouco aí Você também alinhou e balanceou, né? O alinhamento do veículo Até a questão do ar, da calibragem do pneu E você mexeu também no peito de aço da barbeiragem que eu fiz, né? Quebrou o parafuso, foi feito o reparo lá Tá, e agora está tudo certo Em relação ao peito de aço, eles não me cobraram nada Mas eu não sei como que funciona isso Porque foi uma barbeiragem minha Então eu quebrei o peito de aço Não faço para dar revisão e etc Mas não me cobraram nada Pode ser que não cobre Pela experiência que eu tenho com eles Eu acho que eles não vão me cobrar nada E se cobrar, eu vou achar justo, normal Pagar por essa manutenção Mas eu acredito que não vai acontecer Então é assim que funciona a manutenção de um carro alugado Cheguei aqui com horário, data marcada Trouxe o carro, eles fizeram tudo E eu estou saindo E carro perfeito para trabalhar Já vou ficar online Não entendo muito de carro Deu para perceber, né? Eu entendo básico de revisão e etc Eu acredito que aquilo era o fio de óleo e tudo mais A das grandes vantagens de se alugar É não ter a dor de cabeça De preocupar com esse tipo de coisa Quando chega a hora de trocar pneu Eles vão trocar o pneu Eu não preocupo Embreagem, vocês viram Eu não tinha percebido O rapaz que falou Sua embreagem está alta Você quer que olhe para trocar? Falei, ah cara Como é que vai ser isso? Ele falou, ah E seu carro vai ter que ficar parado um dia Eu falei, não, hoje eu não posso Ele falou, então vou mandar a mensagem para ele Deixar avisado Se você sentir que a embreagem está ruim Você avisa E a gente marca essa troca da embreagem Ficou mais ou menos dessa forma Que é conversado E eu vou deixar o telefone da JR Você que é daqui de Belo Horizonte E região que está precisando alugar o carro Está aqui o telefone Também vai estar um link No primeiro link da descrição do vídeo Você clica ali Aguarda alguns segundos Que vai para esse mesmo WhatsApp Do telefone que está aqui Fechado? E aí, o que você acha da revisão? Você trabalha com carro alugado? Carro próprio? Você acha que vale a pena? Esse tipo de comodidade De se ter um carro alugado Ou não vale? Deixa aqui nos comentários Queria só mostrar para vocês Como funciona esse processo Que muita gente não sabe Tem iniciante querendo pegar carro alugado E querendo entender essas coisas Tá bom? Abração E é nóis E aí E aí